Mostra para o papai onde está a Kari. Aqui, papai. Lá? Uhum. Então coloca lá. Coloca o espelho lá dentro. É uma Kari? É uma Kari. É um bicho. É um bicho? E o que tem que fazer? Tem que escovar o dente agora, doutora? Eu preciso escovar o dente, doutora? Sim. Como que é que eu escovo o dente? Me mostra. Me mostra aqui. Olha, doutora. Mostra aqui na minha boca. Limpa o dente da mãe. Limpa. Limpa o dente. Joga água. Meu Deus. Quanto bicho. Está sem água, doutora? Uhum. Está? Está. Caiu no chão. Dê na mamãe. Pode usar de novo. Não. Não faz. Foi o espelho. Não, vamos guardar. Vamos guardar. É, faz o espelho. Faz o espelho. Não pode. Isso. Vira o espelho. Olha que está o bicho, filha. É preto. É preto o bicho? Que cor que é? Preto. Tu vai escovar o dente agora para não ter bicho, filha? Não. Tem que escovar? Como é que a mamãe tem que escovar o dentinho? Mostra na minha boca. Escova o dente da mamãe. Isso. Deixa o pai pegar a escova aqui e tu vai escovar o dente da mamãe. Escova o dente da mamãe. Escova. Não. Escova? Essa é o sem bicho. Essa é o sem bicho? Isso aí, filha. Você está inteligente. Oi. Tudo bem. Tudo bem. Você? É. Tem que tirar o dente dela, doutora? Uhum. E agora? E agora? Tu terminou a consulta? Uhum. Então dá tchau para o paciente ali. Tchau. Aperta o botão aqui da cadeira, sobe. Aperta esse botão, pisa lá em cima. Isso. Pronto. Tira o pé. Mas é muito inteligente essa nossa princesa. É uma doutora linda. Tudo certo? Então vai de aqui. Tira a luva. Tira a luva. Obrigada. Tira a máscara e também te dá um beijo. Eu também quero um beijo. Dá um beijo no papai. Ah, terminou o expediente. Isso. Vamos para casa. Já cansou de trabalhar, né filha? Tira a luva. Tira a luva. Tira o jaleco. Isso. Tira a luva. Tira o jaleco. Tira o jaleco. Cansou? Aguarde o jaleco aqui em cima. Põe aqui em cima. Tira o jaleco aqui. Isso. Muito bem. Desliga a luz no consultório e vamos embora. Ah, não. Não é bater palma agora. Tem que desligar o ar-condicionado. Pronto. Desliga aqui a cadeira, filha. Desliga aqui a cadeira. Aquele botão aqui embaixo. Aperta ali. Isso, muito bem.